Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais uma resenha de base, que é a base Matte Effect da linha Make B Mais uma base matte desse grupo, já conferimos a matte da quem disse pelo início Foi lançada a base matte da Eudora, eu ainda não testei, não usei ainda, mas eu sei que foi lançada E agora Make B de Boticário lançando sua versão, e que não estava nos meus planos, mas devido aos pedidos que rolaram lá no Instagram E se você não me segue, arroba turda beleza, segue lá, que a maior parte das resenhas que aparecem por aqui É reflexo, consequência do que a gente conversa lá pelas redes sociais Daí que eu estou com ela em mãos, para compartilhar com vocês todos os detalhes Essa base vem dentro dessa caixinha, sua embalagem original é assim, de bisnaguinha A tampa lembra um grafite bem bonito, tem um biquinho, assim como a maioria das bases de bisnaguinha Aqui logo na frente vem dizendo que é uma base que matifica em segundos, controla o brilho da pele ao longo do dia Cobre as imperfeições, e é uma base resistente à água e ao suor 30ml de produto, assim como a grande maioria, que uniformiza o tom e reduz a aparência de poros e linhas de expressão sem craquelar O resultado é uma pele impecável e protegida com vitamina E, um potente oxidante que previne envelhecimento precoce Nessa linha de base a gente conta com 12 cores disponíveis, então tem uma gama bem bacana A cor que eu comprei é a Beige Claro Light, e eu segui um pouco a linha de alguns seguidores que comentaram comigo que essa base oxida Vou mostrar aqui a textura e o tom para vocês A textura é líquida, mas não é aquela líquida que escorre, assim, com tanta facilidade não Produída é bem confortável Vou deixar essa base no dorso da minha mão, e ao final do vídeo a gente vê o grau de oxidação dela Paguei R$69,90 nessa base, e o valor está bem salgado Principalmente pela gama de opções que o mercado está lançando Esse grupo conta com bases quase que semelhantes em outras marcas, como quem disse Berenice, Eudora Da Eudora, por exemplo, acho que está custando R$39,90 Valor bem em conta Tem praticamente a mesma proposta E essa base não só tem o mesmo valor da base anterior, a base Color Adapt, que ainda vende nas lojas Como parece que ela vem substituindo essa base Anotei aqui alguns detalhes que fazem a diferença entre uma e outra A primeira é com relação ao leque de cores A Color Adapt tem 7 cores, já diferente dessa daqui, que tem 12 A Color Adapt, além de ter vitamina E, tem FPS 20, se eu não me engano Diferente dessa aqui, que só tem a vitamina E Eu anotei porque eu não tenho essa base, tá gente? E a cobertura da Color Adapt é uma cobertura mais natural Com essa tecnologia que se adapta ao tom da pele Diferente da Matte Effect, que promete ser cobertura média Agora eu vou aplicar a base A minha pele está limpa, não tem nada E como eu comentei lá no Instagram, eu já utilizei ontem Assim que eu peguei ela em mãos Hoje eu apliquei mais uma vez, só pra analisar mais um pouquinho E agora vai ser a terceira Lembrando que a minha pele não é oleosa Minha pele é mais pra normal, seca, às vezes mista Ultimamente recebi uns comentários do tipo Se a sua pele não é oleosa Por que você compra uma base matte? Pra quem não me acompanha, vocês estão num canal de resenha Num canal de maquiagem Com isso, eu tento testar todos os produtos que me pedem Produtos que lançam Independente do meu tipo de pele Então assim, eu mostro o resultado da minha pele Mas tendo como foco principal Mostrar os pontos e promessas da base Não que eu não vá poder usar Porque a gente sabe que tem técnicas que podem ajudar Com que o acabamento da base fique mais bonito Assim como o hidratante O óleo de beleza Esse óleo hidratante que a gente aplica antes como primer Então comprar essa base Mesmo que não seja específica pra minha pele Não quer dizer que eu estou de brincadeirinha Eu estou aqui pra falar mal do produto E não É pra prestar, digamos, um serviço pra vocês Que me acompanham e querem ver o resultado Experiência em outras peles Em outras pessoas Bora lá Antes que ela seque Estou aqui com esse pincelzinho de base Vou começar dando batidinhas Vocês podem ver Tem uma cobertura bem bacana Bem seca Gente, eu tenho que ser rápida Eu fiquei falando com ela aqui no rosto Foi secando Vocês estão vendo Na minha pele ela está mais clarinha Esse tom relembrando É o Beige Claro Light Mas como ela oxida Eu achei que depois de um tempinho Ela fica boa na minha pele Então, gente Esse é o resultado pós-plicação Ela deixa a pele bem uniforme O acabamento é bem mate Bem seco Ela ainda não secou 100% Mas eu estou percebendo que está com aspecto Como se tivesse aplicado pó A cobertura dela é boa Mas eu não sei se eu considero ela Uma base de cobertura 100% média Na minha opinião é de leve para média Eu estou visualizando muito bem Assim, as pintinhas As manchinhas que eu tenho na minha pele Apesar de estar com esse acabamento bonito Acabamento mais uniforme Vou esperar mais uns 2 minutinhos Para ver a adaptação dela na minha pele Se ela oxida um pouco mais E volto para mostrar para vocês Estou de volta com a pele um pouco mais seca E, gente Quanto ela ser mate 100% Eu achei que a pele fica muito seca O seu aspecto está como se tivesse finalizado com pó Isso na minha pele Evidenciou o aspecto de poros na minha pele Ela não acumulou Pelo menos com o pincel Espalhou super bem E quanto ao oxidar Essa tonalidade Eu não achei que ficou muito diferente Do meu tom de pele Ela ficou mais clara, sim Mas gostei Para mim não teve problema Com o blush Com o contorno Dá super certo Eu vou aplicar desse lado Com a esponjinha Que eu sei que muita gente gosta e pede Eu também gosto Ó, aplicar a mesma quantidade Com relação à aplicação com a esponjinha desse lado Para mim está ok Posso estar enganada Mas eu acho que com o pincel Ela ficou um pouco mais leve Que é uma base de cobertura leve para média Não é aquela média power não É aquela média já com acabamento mais natural Acabamento mais leve Realmente é uma base bem mate Estou aqui com o papel higiênico limpinho E vou fazer o teste de transferência aqui com vocês Quanto desse Pronto Ó Nada Tá dando para ver? Nada, nada, nada Agora eu vou apertar aqui nessa área O qual eu sou o mais Principalmente a área do nariz Gente, praticamente nada Pessoalmente eu estou vendo aqui um pouquinho Mas bem de leve Para finalizar os testes Vou rifar um pouquinho de água Para ver se ela vai desmanchar Se ela vai derreter Se ela vai ficar com aquele aspecto esbranquiçado Estou olhando as gotinhas de água aqui Para ver como que está a situação Ela diz que é a prova d'água Então ela tem que ser bem resistente Obviamente a gente não vai sair enfiando água no rosto Só se pegar uma chuva e tal Ou suar muito na academia Mas pelo teste que eu estou fazendo aqui Não manchou E estou esfregando bem o dedo, hein Apesar de que Acabei de capturar aqui no meu nariz Na parte que eu apliquei com a esponjinha A base saiu um pouco, ó Então provavelmente foi nessas esfregadas aqui de dedo Deixa eu passar aqui Enfiei bastante agora no nariz Gente, saiu Olha aqui, está saindo Vocês estão vendo aqui Saiu tipo uns grãozinhos Eu deixei secar para ver como que ela estava No nariz saiu Lógico que ninguém vai ficar esfregando o dedo Para a base sair Isso aqui é só um teste Ao primeiro toque com a água Mesmo que leve A gente viu que ela não escorre Não saiu com tanta facilidade Foi só com uma insistência Então assim, ela é uma base resistente à água Mas não diria tanto Eles viram aqui que ela esfarelou E com isso eu vou remover isso daqui Porque está até manchado E vou reaplicar novamente Só que nessa reaplicação Eu vou aplicar já com o primer E aí a gente vai analisar a sua duração Até o final do dia Quanto àquela base que eu apliquei no dorso da minha mão Olha aqui, ó Ela oxidou Como eu falei com vocês Ela não é nem fundo rosado Nem fundo amarelado Já é um fundo mais bege Mas eu gostei dessa tonalidade Vou aplicar o hidratante facial Esse daqui da Clinique A gente geralmente não usa base seca na pele Sem nada antes A gente usa o hidratante ou o primer Ou qualquer outro produto Então hoje a gente vai finalizar E fazer esse teste diferente Assim como a gente usaria no nosso dia a dia E eu fui meio que obrigada, né? A base meio que esfarelou com o esfrega-esfrega Ó, tô sentindo que a base espalhou até melhor, sabia? Aquela maquiagem top pra ficar dentro de casa Não é mesmo? Quem me acompanha sabe que eu estou ficando em casa A pessoa não está podendo sair porque quebrou o dedo do pé Olha, por isso que eu não vou fazer esse teste de resistência Vou ficar com essa base o máximo de tempo possível Até tomar banho, até acabar o dia E aí eu volto pra compartilhar com vocês o que eu achei da sua atuação Ó, agora são 5h25 Já adianto pra vocês que eu gostei do resultado final Tô achando o seu acabamento bem bonito, natural Uma coisa mais suave Normalmente não finalizaria com pó Tudo bem que a pessoa tá brilhando Eu tô suando aqui Mas até então tô achando a pele bem bonita Seguindo a sugestão de algumas meninas Que queriam comparar as tonalidades das bases que eu tenho por aqui Eu apliquei no doce do meu braço As bases da Avon Quem disse Ferenice e da Make B Todas são novidade Começo pela cor 6 Da Super Matte Da quem disse Ferenice A mais líquida E que por sinal é a que mais oxida também Em seguida Outra Matte da Avon Na cor Beige E Beige Claro A Beige vocês podem ver Que ela tem um fundo levemente rosado Muito de leve Beige Claro Bem clarinha Textura delas é a mais cremosa de todas O final Matte Effect Da Make B Essa aqui Já tá sendo meu xaldazinho Porque eu gostei dessa tonalidade Ela é mais É um cremoso mais leve E eu deixei passar um tempo Pra vocês verem Elas oxidadas Da quem disse Ferenice Como eu disse É que mais oxida Juntamente com a Beige e da Avon Com relação ao acabamento Matte Pra mim A da quem disse Ferenice E da Avon Foi a que ganhou Mas ainda a da quem disse Ferenice Eu acredito que seja pela textura Ela é muito seca Muito opaca Depois eu removi Com uma água micelar Pra vocês verem A proporção Pra poder remover E como vocês podem notar A da quem disse Ferenice É a que resiste mais Ela sai Mas eu tive que insistir Um pouco mais que as outras E sobre aquele aspecto Esfareladinho Que eu falei com vocês Da Matte Effect Aqui ó Percebi novamente Ao remover a base Quatro horas depois Com essa base no rosto Percebo que ela tá Praticamente intacta O acabamento ainda tá Mate, sequinho Mas na área do nariz Tá meio esquisito Saiu bastante base Vocês podem ver aqui Que tá com aspecto meio Sei lá Meio craquelado Meio esfarelando Tá bem manchado Mas no contexto geral Achei a pele bonita Eu tô suando bastante Com essa luz E olha que o nariz Tá meio tenso Ó Saiu bem nessa região aqui E a resistência Foi bem o que eu mostrei Pra vocês Saiu mais aqui no nariz Na parte do buço Do queijo Queijo Na parte do buço Do queijo Áreas no qual Eu acabo suando mais E passo o dedo No nariz Eu senti que ela saiu bem Deu uma craquelada Ficou bem visível Porém nas outras áreas Ela tá intacta Tá bonita ainda E é aquilo né Eu fiquei só em casa Eu não saí O máximo de calor Que eu peguei Foi no fogão Fazendo comida Mas essa é a experiência Que eu tive Com relação a sua resistência Acabamento e durabilidade No meu rosto No meu tipo de pele Então recapitulando Ela é uma base Bem mate Uma base Bem sequinha Bem opaca Porém eu não achei Tanto quanto A da Quem disse Berenice Se eu não me engano Da quem disse Berenice Eu achei mais seca Ainda assim Ela é bem mate Mas eu achei Que ela tem algo De diferente Porque mesmo sendo sequinha Deixou um acabamento Bonito na minha pele Eu achei a cobertura dela Uniforme na medida E bem bonito Com relação a duração E fixação na pele Eu achei ela meio mediana Por quê? Viram aqui que ficou bem feio Nessa área do nariz E eu não fiquei muitas horas Nem me expus ao sol A calor Não andei no suei tanto Então pra quem fez um teste Dentro de casa Mais ou menos quietinha Eu achei que não foi tão Essas coisas Mas enfim Cada pele reage de uma forma Na minha opinião O que mais pesou Foi o valor Eu achei o valor muito salgado Pra oferecer muito do mesmo Características e funções Semelhantes Às bases anteriores Às bases Que até foram lançadas Pelo mesmo grupo Lá no Instagram A Lidiane me fez uma pergunta Beijo Lidiane Ela perguntou Se essa base é mais Pro dia a dia Ou só à noite E eu diria Que ela é uma base Pro dia a dia Obviamente você pode usar à noite Eu particularmente Uso base levinha Base natural Pra noite Eu gosto da cobertura leve Natural Mas no contexto Que ela perguntou Eu acredito que maquiagem Noite Seria uma base Mais pesada A gente não acha Ela uma base pesada Uma base de cobertura Mega power Pra você fazer uma maquiagem Pra um casamento Pra um 15 anos Formatura A Michelle pediu A Michelle pediu pra fazer Uma comparaçãozinha Com a da Make B Já que elas estão Do mesmo grupo E tem a mesma proposta Beijo Michelle Já mostrei pra vocês aí E a Kátia me perguntou Se eu indico essa base Pra pele oleosa Com certeza Ela tem um acabamento Super sequinho Super mate Como vocês viram Beijo Kátia Essa foi mais uma resenha De base Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar aqui Se eu gostei Se você gosta Desse tipo de vídeo Se você gostou Dessa resenha Espero ter esclarecido Todos os pontos Desse produto E todas as dúvidas De vocês Se você já testou Essa base Compartilha com a gente Sua experiência O que você achou Do aspecto dela Na pele Esse retorno De vocês Com a experiência É super importante Porque o resultado Pode variar Dependendo do tipo De pele Aqui Eu só compartilhei A minha experiência O resultado Na minha pele E eu espero Que vocês tenham gostado Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo Tchau, tchau